Olha que eu recebo logo de cara! Ai, meu Deus, isso não chegou nem... Eu sei que chegou pra mim. Ah, faltou era coraçãozinho, mano. Ah, gente, só faltou o coração, o resto tá igual, velho. Eu tô idêntico. Mano... Mano... Não foi isso que chegou pra mim, nem a pau. Ah, é isso que chegou pra mim. É isso que chegou pra mim. Ah, já acertou. Eu tô com medo. Cara, eu pensei que era um subsédio. Eu pensei que era um subsédio, mano. Eu pensei que era um Yuki. É um Yuki, tá ligado? Fala. Mano, eu tô meio em choque agora. Eu pensei que era um subsédio, velho. Uma sala de roxo? Ah, sei lá, o cabelo do papo tá roxo. Não sabe ser um roxo. É vermelho. É, o Tédio tá de vermelho ali, eu fui de vermelho. Caralho, o Tédio tá virando... Não, o Tédio tá autônico já, velho. Simbo. Caralho, o Tédio fez uma cabeça de tigela de rama.